A CIDADE NO BRASIL É para o outro lado, Rex O que é essa? Sim, querida E os braços estão cansados Que ótimo, minha coluna está doendo Ei, o que você está fazendo? Eu estou supervisionando Muito bem, muito bem, continue andando, continue andando Jesse Está no capricho, olha só isso E vocês estavam preocupados Eu não disse que ia ficar excelente Opa Buzz, onde é que você estava? Foi mal, Woody, passei a noite toda trabalhando numa coisinha Olha Tremendo a obra-prima Não foi nada, pessoal Só usei policarbonato com uma cola especial Para dar um brilho Mas o nosso é iluminado Que ótimo Vamos lá, Woody, você consegue Tudo bem, lá vai Prontinho Isso sim é impressionante Acho que ficou bonitinho, né? Eu mesmo não teria feito diferente Eu vi isso, hein? Chega mais, pessoal O grande show vai começar Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Os outros podem ser até bem melhores do que eu Os brinquedos são Os brinquedos são Porém, amigo, seu É coisa séria Pois é opção Do coração, viu? O tempo vai passar Os anos vão confirmar Os anos vão confirmar As três palavras que proferi Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Amigo, estou aqui Meu telefone está tocando Alô? Ah, conta comigo Eu vou Eu vou Meu telefone tocou Alguém me convidou Vai ter festa Eu vou Eu vou A turma toda reunida Gente de bem com a vida Eu vou Eu vou Vai ter bolo, balão, brincadeira Vai ter doido, refri e surpresa Vou curtir com certeza Cheia de animação Não tem lugar pra tristeza, não É dia de comemoração Joga-me pro alto Dá um salto Joga-me pro alto Dá um salto É dia de festejar Sai do chão Sai do chão Bate na palma Na palma da mão Quem tem Jesus no coração Joga-me pro alto Dá um salto Joga-me pro alto Dá um salto É dia de festejar Sai do chão Sai do chão Bate na palma Na palma da mão Quem tem Jesus no coração Eu vou, eu vou Meu telefone tocou, alguém me convidou Vai de perto, eu vou, eu vou A turma toda reunida, gente de bem com a vida Eu vou, eu vou Vai de bolo, balão, brincadeira Vai de tosse, refri e surpresa Vou curtir com seu tempo Cheia de animação Não tem lugar pra tristeza Não, não, não É dia de comemoração Chala no pro alto, dá um salto Chala no pro alto, dá um salto É dia de festejar Sai do chão, sai do chão Bate na palma, na palma da mão Quem tem Jesus no coração Joga no pro alto, dá um salto Joga no pro alto, dá um salto É dia de festejar Sai do chão, sai do chão Bate na palma, na palma da mão Quem tem Jesus no coração Joga no pro alto, dá um salto Joga no pro alto, dá um salto É dia de festejar Sai do chão, sai do chão Acabou o show, pessoal Obrigado pela presença Espero que tenham achado leve